Olá meus irmãos, Deus os abençoe, estamos trabalhando juntos, eu e você, para encontrarmos o último eleito, para que o arrebatamento da igreja se dê muito em breve. É uma hora que estamos em grande expectativa por ela, a redenção dos nossos corpos e por conseguinte nosso encontro com o Senhor nos ares e logo em seguida a ceia das bodas do Cordeiro com os crentes de todas as eras, com os irmãos do Velho Testamento, do Novo Testamento, com aquela promessa maravilhosa de que de cada nação, de cada tribo, haverá um eleito lá, naquele grande dia, naquela grande ceia das bodas do Cordeiro. Nós estamos trabalhando por esse tremendo plano de redenção, a redenção que foi feita por nosso parente, Jesus Cristo. Veja, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, Rebeca encontrou no meio do caminho o mesmo que Abraão tinha levado no Monte Moriá e simbolicamente o sacrificou e simbolicamente ele foi ressuscitado diante dos mortos. O mesmo Jesus Cristo que nós temos encontrado aqui, aquela peruca branca que desceu em 1963. Veja, o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo que foi levado ao Calvário, derramou seu sangue. Esse é o mesmo que apareceu em Apocalipse 5 e foi declarado, sendo da raiz de Jessé, filho de Davi, aquele que derramou seu sangue, imaculado. Veja, ele não nasceu pela via sexual, por uma relação familiar. Ele veio pelo poder da palavra. E ali estava ele agora preenchendo todos os requisitos da lei de Moisés, todos os requisitos dos profetas, por todo o Velho Testamento. Ele foi pesado na balança e preencheu cada requisito. Ele tomou, então, o livro em Apocalipse 6. O livro é um título de propriedade e desce a terra em Apocalipse 10. Então, o que nós estamos reconhecendo é o nosso parente redentor. Essa mensagem não é qualquer mensagem. Não foi apenas o precursor, não foi apenas Elias. Veja, por trás dessa pele humana, estava o grande plano da redenção. Estava marcando uma época, definindo um tempo, definindo escrituras. Escrituras estavam sendo cumpridas e manifestadas. Nenhum outro ministério alcançou essa graça, a não ser o ministério do anjo de Apocalipse 10. Ali estava nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocasse a sua trombeta, se cumpriria o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos, aos seus profetas. Por todo o Velho Testamento, esse mistério estava escondido nos símbolos, em mistérios, nos símbolos, e nas vidas das pessoas. E foi manifesto no tempo do fim, quando o mesmo Senhor, o mesmo Jeová do Velho Testamento, é o mesmo Jesus do Novo Testamento. E a mensagem do Mambrana não foi apenas uma mensagem de um pregador, não foi apenas um curador, um homem com dom de cura divina, mas estava trazendo, veja, o plano da redenção, o título de redenção que foi tomado por nosso parente redentor, veja, e o mesmo Senhor Jesus desce em Apocalipse 10, com um título de propriedade. Por isso sabemos que esta é a hora dos mortos ressuscitarem, é a hora de nossa transformação, é a hora do arrebatamento. O invasor Satanás tem que entregar a terra ao dono original, porque ele não pode segurá-la mais do que sete sábados. Sete sábados representam os cinquenta dias, o ano do jubileu tem chegado, e o diabo sabe que ele vai ter que entregar a terra nas mãos dos donos originais, que é a semente real de Abraão, aquela que possui as promessas. Então, nós estamos vivendo dias apostólicos, dias proféticos, e veja, o mensageiro do entardecer veio revelar o ministério do filho do homem. Filho do homem significa possuidor da terra, o dono original, ele a conquistou no Calvário, ele recuperou o título de propriedade, ele desce a terra com esse título para entregar aos herdeiros a semente real de Abraão. Então, reconhecer o parente redentor implica na redenção, implica em receber o Espírito Santo, veja, o penhor, e implica também em receber a plenitude desse penhor para trazer a ressurreição dos mortos. Então, temos um tipo disso no livro de Ruth, que representa completamente o plano da redenção. Veja, quando ela reconhece o parente redentor, Boaz disse, essa sua última beneficência foi maior do que a primeira. Veja, ela tinha tomado a sua primeira decisão, deixou seus deuses, deixou seus pais, deixou seu país, veja, abandonou a sua própria felicidade para cuidar de sua sogra, que já era uma anciã. Ela renunciou ao seu casamento, era uma moça bonita, uma moça jovem, mas ela renunciou à sua própria vida. Veja, e ela escolheu abrigar-se debaixo do Deus de Noemi, o Deus de Israel. Foi grande isso, a sua decisão determinou o seu futuro. Logo em seguida, Ruth servindo, capítulo 2, agora, ela se dedicando a buscar o alimento, buscar o trigo maduro, desculpa, a cevada, no tempo da colheta, no tempo das primícias, veja, indo após os chegadores, ela atrai a atenção do dono da Seara, Boaz, o homem opulento, o homem rico. Ela não sabia que ele era um parente redentor, mas no capítulo 3, instruída pelo Velho Testamento, instruída por Noemi, ela reconhece o parente redentor e disse a Boaz, minha filha, essa atitude, veja, essa revelação que você teve é maior do que a primeira. A sua última beneficência é maior do que a primeira. Então, reconhecer o parente redentor implica na redenção, implica na confirmação, na convicção, na certeza de ter o nome no livro da vida do Cordeiro, porque você não está seguindo uma mensagem qualquer de Billy Grande, Oral Roberts ou de qualquer outro pregador. Você foi exatamente onde está o redentor, o remidor, aquele que tem o título de redenção, porque você não pode ser redimido a não ser pelo nome original, que é Jesus Cristo. Então, Boaz dá o seguinte elogio para ela no capítulo 3, verso 8. E sucedeu o quê? Pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou e eis que uma mulher jazia seus pés. Um tipo perfeito de Mateus 25, quando a meia-noite ouvimos uma voz, uma mensagem, dizendo, eis aí vem o parente redentor, eis aí vem o esposo, porque a história entre Cristo e a igreja é uma história de casamento, é uma história de um parente redentor, redimindo a igreja verdadeira. E disse ele, quem és tu? Ela disse, sou Ruth, tua serva, estende, pois, tua aba sobre tua serva, porque tu és o remidor. A aba do manto representa o Espírito Santo, representa a garantia de que ele realmente iria redimi-la. Veja, quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, veja, Deus está dizendo a você, eu tenho te redimido, essa é a garantia, esse é o sinal. E disse ele, bendita sejas tudo, senhor minha filha, melhor fizesse essa tua última beneficência do que a primeira, pois, após nenhuns mansemos fostes, quer pobres, quer ricos, agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Veja, Boaz, a procura de caráter, não de beleza. Ruth, então, por eleição, por predestinação, guiada pelo Espírito Santo, não foi atrás de nenhum outro homem, nem pobre, nem rico, ela foi diretamente no seu remidor. Quando ela reconhece isso, veja, ela está demonstrando sua revelação, demonstrando sua convicção, demonstrando sua fé, e isso dá a ela direito de ser redimida. Então, o profeta, na mensagem, veja, a setenta e semana de Daniel, a primeira parte, a partir do parágrafo 56, diz o Mumbrana, agora, encontramos que ele foi nosso parente redentor, e ele tomou um livro da mão do proprietário original, é um título de propriedade para a redenção, encontramos isso, recorde o estudo, é um título de propriedade de redenção, e uma propriedade abstrata com ele, que Deus requer vida pela morte. No Jardim do Éden, então, Jesus, o justo, morreu, e tomou o título de propriedade, e foi capaz de romper os selos, revelar o que estava neles, e dar a herança que pertencia a ele, a seu povo. Veja, o que é esse livro de redenção? É um título de propriedade, com o nome dos herdeiros, veja, Ruth, estava incluída na herança, porque ela tinha parentesco com o defunto, você tem parentesco com Jesus, é o que revela o livro da vida do Cordeiro, e ele agora vem para te redimir, Apocalipse 10, veja, vida eterna que ele herdou por fazer isso, ele passou sua própria vida no Calvário, e a dividiu entre nós pelo Espírito Santo, amém? Nenhum homem tem sido capaz alguma vez de vir, de mesmo pensar, o amor que aquilo foi, o que ele fez, Satanás, ele uma vez proprietário, por causa da queda no jardim, é atado e lançado ao fogo, seus dias são terminados, Jesus no Evangelho tinha quatro títulos, tome isto, filho de Davi, isso era um milênio, rei para Israel, veja, herdeiro do trono, filho de Abraão, a concessão real, a semente real, filho do homem, herdeiro da terra, filho de Deus, herdeiro de todas as coisas, a concessão real, ele foi filho de Deus durante as eras, mas ele desce agora, com o título na mão, de propriedade, com o filho do homem, no Velho Testamento, a propriedade não podia ser retida por mais de 50 anos, não podia ser aniquilado de seu dono original, mais do que 50 anos, e no quadragésimo dia, ele pagou um preço, veja, por 40 dias, ele andou no meio das pessoas, e muitos o tinham visto, veja, Atos 1, no dia 40, ele sobe, se esconde atrás do véu, veja, em Atos 2, no dia 50, ele desce agora, o dono original, para declarar liberdade, a igreja, para declarar que ela estava livre, e que ela voltou agora, as mãos, do dono original, veja, ele pagou o preço, no 50º dia, a redenção e o poder, que pertenceu à igreja, que se perdeu no Jardim do Éden, foi redimida, de novo, e enviada a nós, pelo batismo do Espírito Santo, no 50º dia, então tomamos o rolo, temos os rolos, como este rolo, lhe foi entregue em sua mão, e como Jesus, em Jeremias 32, verso 6, seu primo Hananel, lhe deixou alguma herança, e eles iam em cativeiro, ao qual vamos entrar com ele, esta manhã, cativeiro, e foi guardado, num vaso de barro, mostra onde o poder de Deus, e os rolos, e os segredos de Deus, são conhecidos, no coração, nosso plano de redenção, o mesmo sendo guardado, em vaso de barro, o nome de Jesus, e a revelação, e assim por diante, encontramos, que este foi selado, com sete selos, e cada selo, foi envolto ao redor, e enquanto a revelação surge, ele desatou um selo, e o desenrolou, e leu o que este selo dizia, logo ele desenrolou o outro, o rolo, e leu o que este outro selo dizia, desenrolou o seguinte, e os tirou, e viu, o que este rolo dizia, o qual era a revelação, isto é exatamente, o que nossos sete selos, ao que iremos dentro de pouco, confiamos, isto fará, cada selo, quando é tomado do livro, será desenrolado, e isto mostrará, exatamente, o que tem tomado lugar, encontramos, que há sete e cinco, no plano de redenção, cinco é o número, e há cinco e sete, sete selos, sete espíritos, sete anjos, sete trombetas, sete eras da igreja, cinco é graça, e sete é perfeição, assim sendo, corre perfeitamente exato, vem, como cada selo rompido, na palavra de Deus, revela ao homem da era, em que era estamos vivendo, o espírito da era, a igreja da era, Apocalipse 10, ao final encontramos, que quando o último selo, foi rompido, encontramos o anjo, parado, com o pé na terra, e um no mar, com suas mãos, levantadas ao céu, e um arco-íris, sobre sua cabeça, jurando por aquele, que vive, para sempre, sempre, aquele tempo, tem terminado, no último selo, e esperem, até que chegamos, a esses selos, e vejamos, onde está, este selo, veja, após, você encontrar, as setenta semanas, de Daniel, então você verá, onde estão os selos, o tempo, tem terminado, a redenção, é terminada, ele agora, é o leão, e o juiz, irmão, Deus te abençoe, trabalhemos juntos, vamos atrás do último eleito, para que o arrebatamento, se dê muito em breve, Deus te abençoe, e até a próxima, se Deus quiser, em nome, de Jesus, amém.